Abertura Porque o jogo nem sequer é uma grande novidade Vocês provavelmente já viram na altura O seu lançamento Mas não podia deixar então De fazer um gameplay de uma chave Que Nanko Bandai me enviou Para PC Eu tenho Mesmo sem ideias de o analisar Eu tinha muita curiosidade de o jogar Porque eu ando uma de experimentalismo De fazer De jogar mais jogos RPG japoneses, digamos assim E então Este Por que não experimentar Eu não conhecia a série, confesso Mas tinham-me dito que Este jogo assenta muito Em combates, em tempo real Mas também muito na exploração E é para aquelas pessoas que gostam de collectibles Que gostam de explorar todos os recantos do mapa E vocês vão ver Vou-vos passar já aqui à ação Eu vou continuar o meu jogo Já vou no terceiro capítulo Lá está São jogos muito grandes Tenho, pelo save Diz, tenho 5 horas e meia de jogo Portanto, para quem não ficaria a fazer uma review Mesmo assim Eu joguei bastante Para vocês poderem ver Então que Tenho andado a jogar Lá está Mais pela curiosidade E o jogo está bastante bom Comparando com RPGs Se calhar Atuais e ocidentais Os valores de produção Se calhar não são top Digamos assim Mas também A Nihon Falcon A produtora de sempre da série Nunca Não tem o budget Digamos assim Dos grandes RPGs Mas é mais pela sua história Pela sua continuidade Das personagens Coisas que me disseram É exatamente isso A personagem principal Há sempre um motivo Para o qual A personagem perde Digamos assim As suas habilidades No início de cada aventura Para justificar Obviamente O O evoluir Da personagem Ora bem Qual é as características Deste jogo É difícil Estavas aqui A falar Sem Sem me distrair um bocadinho E parar de jogar Porque este jogo Requer aqui Alguma concentração Então Ao longo da aventura Vamos Conhecendo Novas personagens De uma Facção chamada Monstrum São basicamente Uns vigilantes Uns Não é bem vigilantes Que eu quero dizer São considerados Vilões Bandidos Digamos assim Mas todos eles Têm poderes Subnaturais E então Eles Jovens E tal como nós Têm a sua vida Normal Mas depois Há uma espécie De uma Eu estou aqui Numa gruta Portanto Eu já nem sei Onde é que estou Que já não jogam uns dias Há uma espécie De maldição Que faz com que As personagens Ganhem As suas habilidades Especiais Mas Obviamente Que isso não é bem visto Pela população Enfim Nós temos no grupo E uma das características Da série Ou pelo menos Do episódio anterior Segundo Investiguei É que as habilidades Especiais Que a personagem Ganha São basicamente Baseadas Nos Companheiros Que acompanham Por exemplo Há uma habilidade Que é Subir pelas paredes Vou tentar fazer aqui Ok É exatamente Esta personagem Não me perguntei Nomes Por favor Mas a nossa Personagem Principal Tem um gancho Vamos fazer isto E esta nova personagem Exatamente Exatamente isso E acho que temos um tempo Limite E é por isso É que vamos Planando Para quem gosta De RPGs japoneses Este título É bem interessante Tem uma história Complexa Digamos assim Mas divertida E acessível E a jogabilidade Em tempo real Aqui a ver se eu Consigo fazer aqui Uns combates Eu já aqui Estive ao bocado Parece-me Sistema de mapa Disto Para aqui em frente Tem várias camadas De mapa Podemos simplesmente Meter aqui Grande Que é o melhor Ok Está ali já A dizer Que é o local Da quest E é exatamente O que eu Gostei neste jogo É o fator De exploração Gostei também Dos combates Como eu disse Tem bastante Variedade Em termos de golpes Tudo em tempo real É uma hack and slash Calhou bem Gostarás-vos Nesta parte Em que temos aqui Então um boss Vamos ver se eu consigo Passar monstros Todos Todos esquisitos Ok Basicamente Esmagar botões Podemos alternar Entre as habilidades Das personagens E depois Há umas transformações Ok Não Como é que Nós devemos Esmagar agora E portanto Só é game over Quando todas as personagens Tombam Por isso convém Gerir a energia De todos Não sei se é boa ideia Atacar estes mercegos Quando ele se transforma Mas Alô Ok Outro aspecto interessante Os ataques De cada personagem Tem uma espécie De uma cor Se virem Esta personagem Tem vermelho E isso afeta Alguns inimigos São mais vulneráveis São mais vulneráveis A um tipo de habilidades Do que outras Por exemplo A nossa Personagem Com poderes de gato Se quiserem Tem aquela cor amarela Por exemplo Algum escudo Que os inimigos tenham Que seja representado Por uma barra amarela Significa que Será que dá para dar dano Nos espécies Não sei Depois tem um sistema De dash Ok Que se Se fizerem tudo Um tempo No timing correto Vão Fazer com que Os inimigos Fiquem paralisados Instantaneamente Por exemplo Flash guard Estão a ver Fiz um guard Mesmo em cima Do timing Completo Ok Não é o caso Parece-me que ele vai cair bem Calhou bem Estar-vos Um boss Vocês veem no tipo de habilidades De aberrações Que vamos encontrar E há muitos Responds No mapa São São assinalados Com uns Bicons De luz vermelha Que podemos Vamos continuar Em frente Como eu disse Isto é Uma cidade Uma cidade Completa Podem construir Espadas Podem construir Armaduras Portanto Muitas armas São recursos Que se apanham Também As flores Ok Com as nossas asas É fácil Passar esta parte Isto é um checkpoint Não É um jogo É um jogo de dispensar De apresentações Há ali Porcentagem de exploração Por exemplo Esta zona Tem 13 Arcas de tesouro Eu apanhei 6 Exploração 52% Isto é constante É válido Para todas Deixem-me ver Se eu consigo Se ir fora É válido Para todos os mapas Não Agora não consigo ir Para o mapa geral Mas O jogo está-nos Sempre para incentivar A explorar E é por isso É que este jogo É fixo Mesmo para quem gosta Isto estará fechado Não abre aqui Também não abre Ok Se calhar É por aqui Será que é pela cascata Provavelmente está ali Assim no lado Perdemos alguma coisa Em vir aqui Não Se calhar Não foi boa ideia Não Mas ele mostrou Qualquer coisa Aqui no cenário Se calhar é aqui Se calhar é aqui Aqui uma arma E tudo Tesouro Ele manda vento Ok Já percebi Que este inimigo Tem um Um sítio Onde podemos usar o gancho Não é fácil este Se eu for com esta personagem Ele tem um escudo azul Portanto Exato Estou a jogar com a personagem azul Estou a jogar com a personagem azul E foi muito mais rápido Mandá-la abaixo Ok Goldzinho Destruindo estas coisas Acho que o objetivo O objetivo é subir Ok Será por aqui o caminho As habilidades As habilidades Tem cooldowns Portanto São geridas por aquele mana Repera-se rápido Com ataques normais E portanto Dá para estar A spamar Constantemente Level up Muito bem Há sempre aqui coisas escondidinhas Que a gente vai escolher todos os canos A cidade em si Limita-nos um bocadinho a progressão Porque há umas barreiras invisíveis Que nos obriga Estão a ver aquele esférico lá em cima vermelho Obrigam-nos a preencher isso E desbloqueando E explorar novas áreas Apesar do mapa teoricamente estar todo aberto A exploração e ao mapa da cidade que é enorme Acho que é o principal palco Onde se passa a ação desta aventura Pelo menos ainda não sei de lá Mas O progresso É um bocado mais lento Porque condiciona-nos primeiro A completar Sidequests Que podem fazê-lo Ou a preencher aquela barra Como eu lhes disse Para depois abrir um desafiozinho Um combate Por vagas de inimigos Enquanto Tem assim Essas mecânicas De ação Ok Será? Eu julgo que voltei Foi mais ou menos Ao início Não? Já tinha ido aqui para cima Enfim Eu estou perdido Mas pronto Isto era para vos mostrar Um bocado Das mecânicas Eu acho que já posso abrir aqui A porta Tem uma série de puzzles Isto é uma Mostrei-vos basicamente Uma dungeon Ok E não era por aqui o caminho Isto era só Tessores Pronto Eu não sei se consigo Se ir daqui Para outros Sítios Ok Vou sair da mais borra Já agora Vamos mostrar Aqui dois minutinhos Da cidade Ok Ele não nos deixa assim Porque estamos em combate Já percebi Vamos ver se consigo sair Estamos livres Não sei se saímos de combate Ou não Ok Voltamos à cidade E em tempos de história O Hawk Não nos quer acompanhar Para já Pelo menos Porque à medida que vão avançando A história Vão desbloqueando Então novas personagens Isto é basicamente A nossa base de operações Quando vocês completam Missões secundárias Para certas personagens Elas podem se juntar A nós E vêm aqui parar Podem falar com elas Desde vendores A blacksmiths E essas coisas todas Mas Vou-vos só mostrar Temos que subir Isto é a basement Da casa Uma série de personagens Que se vão juntando A nós Que vocês podem falar Podem melhorar Até as relações Que está tão na moda As relações Com as personagens Ofrecendo-lhes coisas E prendas E isso Os loading Uma cidade muito talhada Mas a arquitetura é gira E tem Um mapa cheio de sítios Para ir Várias áreas Que vocês podem ver O que é que exploraram Em cada zona A porcentagem Eu por exemplo Tenho 42% Na prison city Of balduk Portanto Balduk é a zona central Onde se passa a ação Mas temos os filtros Temos montes de quests Quests secundárias Collectables Grafitis Para apanhar na parede Temos Petals Portanto E temos Que podemos apanhar Espalhados Enfim Podem ver aqui O ambiente Ok E tem Aqueles Estes pontos aqui São combates Que são ativados Quando tocamos ali Isto são pontos de interesse Podem trepar Pelos telhados Através dessas habilidades Especiais Estão bem ali em cima Daquela chaminé Já está Eu já tenho Apesar de não ter A personagem Tenha a habilidade desbloqueada E já posso fazer Coisas que não podia Fazer até aqui Que é Andar aos saltos Em cima dos telhados Se bem que este também Me permitia fazer isto Vamos ver aqui Olha Mais uma Petal Pronto Muita coisa para apanhar Quem gosta de explorar A cidade é grande Ok Não é muito preenchida Até podemos dizer Que é um bocado vazia Mas pronto Isto é Ou então Whiz 9 Monstrum Nox Monstrum Nox Assim que é Para PC Versão Steam Podem jogá-lo também na Switch Obviamente na Playstation 4 Já se viu no ano passado Digam nos comentários O que é que vocês acharam Não se esqueçam Deixar um like Para apoiar estes vídeos E vemos no próximo Um abraço O que é que vocês acharam O que é que vocês acharam